Fala galera, pois bem! Bom, bom, antes de iniciar com a nossa primeira notícia, eu quero dar um lembrete pra vocês, tá? A gente tá tendo gameplay no canal normalmente. Eu vejo às vezes aqui nos comentários muita gente falando Ah, Thor, cadê os gameplays? Sendo que, tipo assim, no dia anterior teve gameplay. A gente tá tendo dois vídeos de notícia e um de gameplay praticamente todos os dias. Só final de semana que eu dou uma freada, né, pra trabalhar nos roteiros dos 7 coisas. Que é o meu outro canal de animes, pra quem não conhece, né, sempre aparece aí no final do vídeo. Então-ses, dá uma checada aí no canal, tá? Teve gameplay de GTA, das corridas que a gente faz em live. Teve Murder ontem também, né, Gmod Murder. Hoje vai ter, se eu não me engano, pro meu party. Então a gente vai postando gameplay junto com os news, tá? Como eu falei pra vocês, não ia mudar. Vocês só iam ter mais vídeo pra assistir, que seriam esses aqui. E a primeira notícia é que, basicamente, cães vão ser usados pra aliviar o estresse de pro-players em campeonatos de Super Smash Bros. Mano, sério, só de imaginar essa situação, véi. O cara tá puto lá no meio do confronto, tá estressado e olha pro lado e vem ver um doguinho, tipo esse aqui. Pô, você se apaixona, véi. Você fica tranquilo na hora. Eu incentivo esse ser usado em qualquer coisa. Campeonato do Mortal Kombat vai ser gatinho. Campeonato do Tekken vão ser coelhinhos. E isso vai rolar no campeonato de Smash Bros. Lá nos Estados Unidos, em Detroit. Onde, basicamente, a galera da Goat in Therapy, que cuida, né, faz terapia, utilizando animais mesmo. Eles têm até uma massagem com cabrinhas e tal. Aliás, é muito fofo, mano. Pesquisem aqui. Massagem com cabrinhas. É maravilhoso, véi. É! Então, os organizadores do torneio e essa galera se juntaram pra poder deixar realmente ali no mínimo cinco cães espalhados pelas praças onde eles estão jogando, pra poder desestressar realmente os profissionais ali na hora de poder fazer um confronto que seja tenso e tudo mais. Então, eu achei uma iniciativa bem maneira mesmo, cara. De verdade, é bem show. Então, mara que isso vire padrão, véi. E, povo, você tem ideia do quanto você gastaria pra assinar simplesmente todos os serviços de streaming disponibilizados hoje no Brasil? Essa foi uma matéria muito interessante que eu li lá da equipe do Jovem Nerd, feita pela Fernanda. Onde ela fez toda uma pesquisa em relação aos preços que você pagaria, né? Pra poder montar toda uma espécie de TV a cabo suprema dos serviços de streaming. E vocês não vão acreditar no valor. Só pra você ter uma ideia, todos os serviços de streaming listados foram Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, Mubi, Globoplay, Telecine Play, Crunchyroll, Loki, Oddflix, Spotify e o Kingdom Unlimited, que seria aquele Kingdom da Amazon lá pra... O aparelho da Amazon pra ler livros, né? A mulher tem e também é assinante. Todos esses serviços disponíveis no Brasil saem por 249 reais por mês. 249 reais por mês por tudo isso! Olha, eu não sou mais assinante de TV por assinatura tem mais ou menos um ano e meio. Mas eu lembro que naquela época, junto com a internet, né? A internet tava junto no pacote. Eu pagava 324, porque era a única que tinha na minha região. E nem tinha todos os canais. Na verdade, tava longe de ter todos os canais. O ponto maior da minha birra com TV por assinatura é que, tipo assim, realmente tem pacotes que você tem um monte de canal, mas nenhum que presta! E ter esse serviço de streaming, né? Ter tantos serviços de streaming é muito bom, justamente porque a maioria deles dá 7 dias grátis, né? Então você pode ali testar, às vezes iniciar uma série que você realmente tá afim de ver. Mas é bom saber que mesmo se você assinar todos, deu a louca, assim, o cara tá assinando tudo, véi. Assina até G Magazine, ó. Não que eu seja assinante, longe de mim. Ainda ficaria em 249 reais, cara. É um preço, assim, olha, sinceramente, eu acho acessível pra estrutura de conteúdo. Eu acho justo por estrutura de conteúdo. Não é um preço barato, lógico, mas ainda assim, pra gama de conteúdos que você vai ganhar, tipo, dessa lista aqui, cara, são o Netflix, o Crunchyroll e o Amazon Prime Video. São os únicos que eu assino. Sendo que o Crunchyroll meu é daquelas primeiras contas, ou seja, nem é a parcela de 25 que tá aqui. Então é muito louco, é bom saber aí que dá pra acrescentar vários outros, né? Porque no caso, o Kindle Unlimited é a mulher que paga, né? Ela que se vira com as contas dela. Ó, o cara grosso, tá brincando, eu pago também. E eu quero saber, me deixa nos comentários, você ainda tem TV por assinatura? E quanto você paga na sua TV por assinatura? Não precisa nem colocar a internet junto. Tipo, bota assim, ah, eu pago 140 pelo pacote, segundo melhor pacote, ou coisa do gênero. Porque tem gente que nasceu em locais, né, que tem essa vantagem do preço ser um pouquinho mais acessível. Então não esqueça de deixar nos comentários que eu quero saber, principalmente pra eu ter uma noção dessa diferença. E ainda falando de serviços de streaming, povo, o Disney Plus, serviço de streaming da Disney mesmo, que tá todo vapor... Vapu, cara, só pra falar, cara. Que tá todo vapor lá na D23, que é o evento da Disney. Deixou bem claro que todas as suas séries serão lançadas com episódios semanais. E não lançada toda ao mesmo tempo, como o Netflix faz, por exemplo. Eu, particularmente falando, gosto do sistema do Netflix porque eu posso maratonar. Tipo, a temporada sai, eu assisto ela inteira e pronto. Mas, sinceramente, isso é muito ruim pro Netflix. Eu tô sendo sincero mesmo, não é uma visão de empresa. A terceira temporada do Stranger Things já saiu e ninguém mais fala. A segunda temporada do Mindhunter acabou de chegar dois dias depois e ninguém mais tá falando. Então esse é o problema de você lançar todos os episódios de uma vez só, né. A galera não fica comentando, sabe. Não é como se fosse os episódios do Game of Thrones, por exemplo, que saiam uma vez pela semana. E todo mundo ia lá no Twitter e comentava, etc, etc. Eu, particularmente falando, não acho que Stranger Things, por exemplo, daria o mesmo murmuro ali que deu Game of Thrones. A Game of Thrones é uma ponta fora da curva. Mas, ainda assim, com certeza apareceria no Twitter, ficaria nos assuntos mais comentados se fosse um episódio por semana. Então, eu gosto da forma com que o Netflix é. Então, talvez seja bom pro Netflix porque ele me cativa como público, né. Eu acabo ficando com ele porque eu sei que, ah, vai sair no Netflix a temporada inteira já. Então, eu vou ficar aqui. É um diferencial pro Netflix, né. Mas eu não duvido nada deles voltarem atrás. Porque depois que a Disney começar a lançar as séries dela, o Monster at Work, a WandaVision, a própria série, né. Pra dar continuidade ao manto do Capitão América. Então, depois que eles começarem a lançar todas essas séries, com episódios semanais, a Netflix pode mudar de ideia. Porque talvez isso vire uma força tão grande dentro do serviço de streaming da Disney que a Netflix acaba fazendo pra poder prolongar mais as suas criações, né. Não deixar que elas sejam esquecidas em 3, 4 dias no máximo. Comente também a respeito do que você acha sobre essa notícia. E é isso. Muito obrigado de que eu coroa todo o apoio de vossas teorias nesses vídeos de news, nos vídeos de gameplay, etc, etc. Um beijo em vossas nárigas. Valeu, falou e até o próximo vídeo comentado. Não esquece gostezinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri